Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Nudoce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus. Vem comigo, não me abandone! Quinta-feira, 20 de julho de 2023, é nessa abertura, que eu convido você de casa a levantar um pouquinho aí, na igreja não, né Lamonier? Mas dá pra fazer isso, fica de pé um pouquinho aí, amado! Dá um abraço quem tá do seu lado, vem cá Lamonier, representar a nossa audiência, porque hoje é dia do amigo! Oi, eu sou só... Você não é meu amigo não? Vai! Hoje é dia do amigo! Tô abraçando toda a nossa... Não Lamonier, só um abraço! Beijo não! Mais um, mais um! Exagera! Dia do amigo, dia do amigo! Tamo junto, tamo junto! Deus te abençoe! Alô, Cumplais! Alô, Dilma! Aí, é ele aí, ó! Um beijo no coração da minha equipe! Beijo o diretor de jornalismo! Olha lá! É, olha que eu vou falar o nome dele, aí começa a gritar! Um beijo no coração de todos os meus amigos espalhados, né? Plantados, semeados nesse mundão de meu Deus! Pensem num dom que Deus me deu, herdei do meu pai, o dom de fazer bons amigos! Que alegria! Feliz dia do amigo pra você! E o BG já está numa... Começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando aí... Rapaz, mostrando em Vila Bretas, mas nesse minuto eu não preciso nem consultar os universitários aqui, porque tava dando uns pinguim d'água aí. E se é nuvem de chuva, diretor? Deixa eu... Nuvens cheias, né, diretor? Cheia de quê? Cheia de água pra cair, isso mesmo! Vai chover então, né, diretor? Já tava pingando umas gotinhas? Essa chuva despretensiosa... Seja bem-vindo aqui, a GV, viu, chuvinha? É, dá uma refrescada, aquecheirinho de terra molhada, que delícia, hein? Olha, viva Vila Bretas, viva a chuva, viva o BG no dia do amigo, dia da amizade! 23 graus de temperatura, olha! É, mesmo com água, né? Fica sempre acima dos 20s! Umidade relativa do ar varia entre 70% e 97%. O Saulo deixou isso de novo, graças a Deus eu voltei! Eu já voltei, Saulo! Tira isso daí, meu filho! Vem comigo que tem informação no ar! É, olha só!